E aí pessoal, tudo beleza? Esse vídeo vai ser bem rapidinho porque é uma coisa intrigante que aconteceu comigo essa semana, nos últimos dias Bom, já falei muito bem aqui sobre o Vibe A7010 da Lenovo, né? Fiz o review dele, falei muito bem do aparelho Estou utilizando ele por mais de quatro semanas, aproximadamente já chegando a um mês de uso desse aparelho Então, na última segunda-feira, né? Hoje é quarta, então faz dois dias que isso aconteceu comigo Estou eu lá, lendo um e-mail, lendo apenas um e-mail e quando fui clicar na tecla voltar, né? Pra ler o outro e-mail, o aparelho travou do nada Essas teclas capacitivas que tem na parte inferior dele, travaram, não começaram a funcionar, nada na tela funcionou Aí, o que eu fiz pra resolver esse problema, esse pequeno probleminha, né? Uma técnica que eu já conhecia nos aparelhos Lumia, né? Porque eu sempre utilizei Lumia Que pressionando a tecla de volume menos, juntamente com a tecla de liga e desliga Isso força o aparelho a reiniciar, dar um reboot E aí o aparelho liga normalmente, por quê? Nesse caso aqui, o aparelho não tem a bateria removível Então, eu comecei a ficar desesperado E agora o que eu faço? Eu não posso remover a bateria, cara? Porque, na verdade, esse aparelho aqui, a bateria pode até ser removida Mas tem um selinho aqui dizendo, não remova Aí, eu lembrei da técnica que eu faço nos Lumia, né? Que é pressionar o volume menos com a tecla de ligar Você pressiona por cerca de 10 segundos E isso faz com que o aparelho reinicie Aí, reiniciou de boa E agora eu estou utilizando ele normalmente Vamos ver daqui pra frente Como é que ele vai se comportar Se vai dar essas novas travadas, né? Porque eu já falei muitas vezes aqui Num review anterior, eu já falei sobre o Android, né? O Android evoluiu muito de anos pra cá Mas ainda acontece essas coisas, né? Essas travadas repentinas Mas, enfim, vamos ver daqui pra frente E eu vou manter você informado sobre isso Esse é apenas um vídeo informativo Pra você que está querendo comprar um smartphone com Android aí Ficar sabendo desses detalhes Porque é uma coisa que acontece Não é frequente No caso aqui do Lenovo não foi frequente, né? Foi a primeira vez que aconteceu Depois de um mês, praticamente E eu vou manter vocês informados Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo Quem gostou da dica Dá um like, favorita E até a próxima!